E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, hoje eu vou fazer aqui, tá ligado? Eu acredito que uma trollagem. Eu não sei, né, qual que vai ser a reação aí da Bruna, no caso, que vai ser ela que a gente vai fazer essa trollagem. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, tá ligado? Cês sabem, mano, que mulher gosta de ganhar flores, né? Pelo menos, tipo assim, eu já ouvi muita mulher dizer aí que gostava de receber flores. E eu pensei a seguinte coisa, a Bruna, ela chegou aqui em casa, ela tá lá em cima, lá na sala. E ela não consegue ouvir o que a gente tá falando aqui, porque tá tudo fechado, o ar-condicionado tá torando ali, tá ligado? E eu pensei na seguinte coisa, né? Eu pedi ajuda até aqui, ó, pro Navarro. Cheguei, Navarro. Salve, salve, rapaziada. Beleza ou não? Com tranquilidade ou não? Porque ele, mano, vai me ajudar a botar uma pilha nela. Porque o negócio vai ser o seguinte, rapaziada. Eu comprei flores pra Bruna, tá ligado? Pra fazer uma surpresa pra ela. Um negócio é que é assim, eu comprei um buquê, tá ligado? E eu quero causar, tipo assim, aquela expectativa nela, tipo, de quem será, né? Quem será que mandou essas flores? Porque, tipo assim, eu acho que se eu chegar e, né, comprar as flores, entregar na mão dela, assim, talvez ela ache que ela goste. Ela vai achar um pouco estranho, né? Ela acha que ela goste, porém, a gente vai perder aquele gostinho, né, rapaziada? De pegar, mano, e deixar ela curiosa. Porque, tipo assim, ela vai receber essas flores e na hora que chegar, ela não vai fazer ideia de quem que é. E é essa a ideia. No final, a gente fala pra ela que foi uma brincadeira nossa, né? E aí que eu quero ver, mano, qual que vai ser a reação dela. Ó, deixa aí já nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Já deixa o like aí pra gente fazer mais vídeos igual esse. E agora, mano, o negócio vai ser o seguinte, né? Eu acabei de pedir o buquê de flor. Já estão preparando lá. E daqui a pouco ele vai chegar aqui em casa. A gente vai estar por perto dela, né? Quando chegar, eu quero ver, mano, qual que vai ser a reação dela. Bora lá pra mais uma trollagenzinha aí, partiu, moleque. Véio do céu. Calor, hein? Nossa, tá calor demais hoje, você é louco. Pediu um açaí, né, bá? Açaízinha agora? Não. Ontem eu comi, hein? Açaí enorme. Pediu um açaí aqui. Açaí sorvete, porque ele tem de avelã e assim, mano. Nossa, o leite rico. Você pediu açaí antes? Não, eu fui lá comi. Ele não me chamou pra comer. Aí, é só. Eu vou pedir um aqui. Vou pedir aqui três, vou pedir três. Vou fazer aqui, ó. Meu último pedido, meu último pedido aqui. Tem um aqui que eu peço aqui. Aí, ó. Que é o top. Sim, mesmo. Pronto. Já era. Açaí, quinze minutos. Nossa. Demora, né? Quinze minutos? É rápido. É rápido. É o tempo de montar o açaí ali. Aí, ó. Sai já. Não creio. Mentira. Tá doido. Quem será que é? Não sei, mano. Às horas? Você vai lá, eu vou? Quem te vai? Eu vou lá. Vai lá, mano. Ainda bem que eu tô morrendo. Com pressa, hein, Gustavo. A pessoa não pode esperar um pouquinho, né? Deus me livre. Opa, ó o jeito que o Marinho atende o telefone. Opa. Tipo, tem que falar oi. Tudo bem. O que é? O que você quer? Como foi o seu dia? Nossa, tem a pessoa achando. Aí, Lu. O quê? É pra você. Pra mim? É. Pra mim? É. É pra você. Falou que é entregue só pra você. Na hora, hein? O que será que ela tá pensando que é, hein? Vou colocar a câmera escondidinha aqui. Caramba, tem que vir. Dá um jeito aqui. Que nossa, mano. Aí, ó. A Bruna recebeu visita no portão de casa. Agora... Será, hein? velho, você não sabe o que eu ganhei, não? O que é? Flor. Oh, look. Não tem nem uma cartinha pra eu não, não. Vai ser... Olha aqui, não tem nada de carta. Xa, admirador secreto, então. Que jeito? Que jeito. Só pode, quem vai te mandar flor essa hora? Mas ninguém sabe o que é isso aqui. Tá, a Bruna tá acabando os corais de saber, hein? Não tô, meu. Sério? Eu não tenho. Você fala que não tem contatinha, hein? Eu não tenho, Flor. Aí, é recebendo flor, hein? Fala, meu filho, que jeito que os outros terem a saber que eu tô aqui? Ah, alguém sabe? O endereço. Não, mas não passei. Falou quem? Ela ainda ganhou flor aí. E aqui em casa ainda? Então. O cidadão não tem nem respeito, né? Pois é, né? Nem vou mandar lá na sua casa. Não. Não, então. Ah, mas sei lá. Não, mas aqui, pai, como que alguém sabe o endereço daqui? É alguém que conhece você que sabe o endereço daqui, porque eu não passo o endereço daqui. Ele não falou quem quer que mandou? Não. Ele só entregou? Ele falou assim, ó, entrega pra Bruna. Eu falei, tá, vou buscar. Ele falou, tem que ser pra Bruna. Porque se ela não tiver... Ó, tem até o lugar que você quer ir. Porque se ela não tiver aí, a gente tem que voltar. Ele falou, não pegar em mãos. Tem lugar, tem uma floricultura aqui, mas não tem cartinha. Tem que pedir esse marco da teoria de segurança. Quem será que mandou? Eu vou ligar lá para a floricultura pra poder saber. Será que ele sabe? Você gostou de fazer isso aí? Fala, oi. Nossa, é muito mel. Mas eu gostaria de saber de quem que é. Você nem desconfia que a mulher gosta de flor mesmo? Eu gosto. Ah, eu sei. Ele, tipo, eu gosto. Você tem que dizer que a mulher gosta de flor? Ah, porque a mulher ali gosta. Não, eu tô inventando nada. Tipo, eu tô pensando, não, tipo, não tem possibilidade, né? Pensa bem. Quem será que deve ser? Deve ser algum ex-namorado que devem voltar. Eu sou ele. Não escreve de gosto. Nem puder. Tá de saudade, pô. Tá de saudade. Não, pelo menos o cara fez na boa, fala a verdade. Florzinha. Não, depende, filho. Se for ex, eu não quero, não. Mas são poucos que fazem isso, não são de relação a quem? Florzinha bonita. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, pra ver. Mike, é alguma coisa, porque... Não, tô falando sério, que nem, tipo, pra saber se tá cheirando frutas. Tá cheirando frutas. Leva a saber se tem um perfuminho diferente aqui. Não tem. É cheiro de rosa mesmo, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Olha, até um lacinho. Não é nada, ó. Tipo, se fosse meu aniversário pra alguma coisa, eu ia pedir desconfiado do meu pai. Porque meu pai manda. Um lacinho. É, vai ter que ativar os contatos aí pra saber quem te mandou, hein? Alguém quiser te escolher, velho. Filho, filha, não tem contato. Ah, não. Não, velho, tô pensando. Vai sério, é real. Mas isso aí te deixa preocupado ou te deixa feliz? Sei lá, essa aqui flor do nada. Não, eu tô feliz. Porque ele vai saber, né? Tipo, se não é algum louco aí também, né? Algum cara aí que é bem pirado, mandar flor assim. Eu, será que alguém me seguiu aqui? Ixi. Eu não sei, mas tipo, tem um pessoal que sabe onde que eu moro, né? É, ele sempre é alguém aí. Sempre posto uns stories aqui e tal. Mas mesmo assim, né? Quem será o admirador da flor? Você tá olhando que essa... Cara, vocês tão olhando diferente pra mim. É, porque né? Tá com ciúme, né? Essa amiga minha flor aí, e aí... Não chega nada pra nós, né? Ciúme. Então eu vou sair pra pedir aqui, vai demorar só por causa disso agora. Eu achei que a hora que tocou no interfone era sair... Ah, sim. Eu cabelo tinha pedido, eu não ia morrer com o chico. Não sei, né? É, já. 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 Eu acho que eu vou ligar lá na Florecultura pra saber. Será que ele sabe ou não? Não fala. Eu acho que não, né? Não fala. Ele não vai falar, ele não pode falar, tem que ter o sigilo, sabe? O cara ali da entrega não falou nada pra você, mãe? Não, ele falou só que tinha que ter certeza que você ia receber, porque se você não tivesse aqui, o pedido ia voltar. Olha, uma pessoa sabe que eu tô aqui? Sabe. Você não postou nada hoje, hein? Não, eu postei um, mas eu não postei nada que eu postei, tipo, deitado aqui no sofá. Então é uma pessoa que já conhece sua rotina, hein? Ah, já tá me tornando louco, hein? Que isso, hein? Não, velho, eu postei rotina. É, sabia que você tava aqui, mas sabia. Eu postei, tipo, em Gomerang, que eu tava... Acho que foi Gomerang, uma foto que eu tava aqui. Como que a pessoa ia saber que eu tô aqui? Como que você ia saber que esse sofá vermelho é seu? Eu acho que só eu que ele deu na cidade. Olha aí. Olha lá, que bonitinho, né? Ah, sensacional, olha, que coisa linda. Gostou? Eu gostei. Uma surpresa. Ah, e você? Olha que filho da mãe, você tava sabendo? Só falei ver, né, porque ela soltava, né? Eu achei que ela soltava ali, que eu não sabia quem que era. Eu pensei que ela soltava ali. Tipo, dando um carinha aí. Ah, foi o Julián, foi o Henrique. Pensei que você não falasse isso aí. Olha você, gente. Ah, deve ser vermelha, deve ser vermelha, né? É. Olha só como vocês são. E a flor aqui, tipo, ó. Olha o que ele tem mesmo, né? Combina contigo essa flor, né? Mas por que você fez isso pra mim? É um perigo público, né? Deve ficar avisado. Ah, que bom. Daqui é pra ser surpresa, né? É surpresa, tipo trollagem, o que que é? É. É tipo uma trollagem, né? Que eu queria ver qual seria só a reação, hein? Tipo, do nada receber flor. E eu acho que, né? É, é uma trollagem boa, né? Falar a verdade. Tô meio foca aí. Não sei. Agora já sabe que é coisa nossa. Tipo, já, nossa, que merda. Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Não é isso, não. É porque, tipo, tô desconfiada, entendeu? Que, assim, pra... É, de vocês dois. É, você é um presente, entendeu? Tipo, ó. É só pra nós viver. Qual que seria a sua reação aí, né? A flores, assim, ó. Do nada. A reação surpresa, do nada. É, eu tô... Eu tô estranhando mesmo. Mas você gostou? Não, eu gostei. É muito bonita, mas... Eu gosto de flor. Você não gostou de nós fingir que não sabia que vieram? Nada assim, né? Então, né? Vocês são... Mulher. Eu não tô achando ruim, não. Eu tô achando ruim, não. Eu tô achando ruim. É, eu gostei o que tá lá. Tímida. Vou deixar mais um like. Vou deixar mais um vídeo aí. Eu fico tímida, essa dor receita com flor. É, ela tá namorando a flor. A da gorda rosa. A da gorda rosa. Rapaziada. Mano, ela gostou aqui. Ela ficou bem agitada, tá ligado? E no final, eu acho que a Bruna teve uma reação diferente. Eu achei que ela ia ficar brava. Eu achei que ela ia falar, tipo assim, ué, meu, vocês tá achando o quê? Que vocês vão mandar flor sim? Pra fingir que alguém tá me mandando flores? Brava por quê? Sendo que eu estou encalhada. Ela fala que tá encalhada. Eu tô encalhada. Eu tô encalhada. Patinha. Gente, se eu recebesse a flor, eu já ia pensar nos nomes e não veio ninguém na cabeça. É porque eu tô encalhada. Você não olha essa cara não na barra. Eu tô encalhada. Ó, então a flor fica de presente pra ti. Ai, que bonitinho. Pena que isso aí não dá pra plantar, né? Isso aí morre. Ô, gente, eles têm coração. Eles têm coração. Isso aí morre. Isso aí vai secar, mas já era, entendeu? Para de jogar praga. Não, mas é verdade, ué. Me dá o bagulho já. Eu não tenho certeza que quando eu chegar em casa já vai secar tudo. Não tem como isso aqui. Você tem que colocar num vaso, mas mesmo assim ela morre. É igual, sei lá. Agora morre. Nossa, Max. Colocar na aguinha. Ela vai viver. É, vai viver uns dois dias. Bom, rapaziada. Vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse presente aqui, ó. Que a gente fez surpresa pra Bruna. Não sei se ela pensou que tinha algum admirador secreto. Mas vocês sabem que eu gosto muito de estar sempre fazendo surpresa, assim, pros meus amigos que estão assim por perto. Então, eu acho que hoje a gente pegou ela um pouco aí desprevenida, né? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Vem é nóis. Valeu! Fui!